E em busca de segurança, muitas pessoas têm procurado os condomínios para morar. Mas aí que alguns problemas começam a aparecer, né? Em Rio Preto, moradores de dois condomínios reclamam de situações que vão além das portas dos imóveis. Há mais de dois meses, Tiago tem tido um motivo a mais para se preocupar. O portão do condomínio em que ele mora está quebrado. E os mais de 300 moradores têm que correr o risco de ter o carro furtado. O jornalista diz que tem medo de chegar em casa durante a noite e ser abordado por bandidos. E fica aberto o portão o tempo todo, dia e noite, numa rua sem saída. Então entra e sai quem quer a hora que quiser. E a porta de baixo que dá acesso ao elevador também está quebrada. Seu Ademar se mudou há pouco tempo para cá. Ele não conhecia as dificuldades do condomínio e pensou até em pedir a rescisão do contrato. Dois meses que eu moro aí, só frissão, só problema para todo lado. Esse portão fica aberto direto aí, pode entrar bandidos e fazer um arrastão no prédio. Aqui na frente tem um botijão aqui, tem mato ali, pode jogar fogo no mato, pega no botijão, o botijão explode, derruba o prédio. Neste outro condomínio, o problema é o terreno que tem ao lado. Quando chove, o local é invadido pela lama e o peso da terra acabou estragando parte do alambrado que tem aqui. As imagens feitas por um morador do condomínio mostram a força da água. A área virou um verdadeiro rio com forte correnteza. Inclusive, na semana que ocorreu, existiam moradores que tinham acabado de adquirir veículo zero quilômetro e que tiveram um prejuízo enorme porque a água adentrou, teve moto que quase foi embora com a enxurrada porque é muito forte o volume de água. Passada a chuva, ficaram os estragos e prejuízos. A área de contenção da água está totalmente assoreada. Nós pedimos desassoreamento em julho de 2014 e agora em abril de 2015 de novo. Eu fiz três pedidos, inclusive um dos pedidos é para que eles atendessem o pedido anterior. E até hoje a gente consulta no site da prefeitura e não tem nenhuma resposta. O diretor do Secov, Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis, fala que o comportamento das pessoas, de uma maneira geral, tem contribuído para situações de conflito. Os deveres são sempre lembrados, mas as obrigações dessas pessoas não são lembradas e acabam ocasionando um atrito entre os próprios vizinhos. E orienta sobre os direitos e deveres de cada parte. Ela deve recorrer diretamente ao síndico, correto? A pessoa, o responsável legal, a última pessoa que mais manda, entre aspas, no condomínio é o síndico. Então você deve recorrer ao síndico e na ausência dele ao subsíndico e na ausência à administradora para sanar, para dirimir os problemas. É bom sempre evitar problema e apostar na política da boa vizinhança. Após nossa equipe ir até o primeiro condomínio mostrado na reportagem da Melissa, os problemas foram consertados no dia seguinte. A administração disse por telefone que a auto-inadimplência é um dos motivos para a falta de manutenção no prédio. Já sobre a reclamação do terreno ao lado do outro condomínio, a prefeitura informou que o espaço é particular e que os moradores devem entrar em contato com o proprietário para tentar, então, resolver este problema.